Mensagem para um dia melhor Você já parou para pensar no quanto nossa vida é feita de altos e baixos? Mas é preciso saber que até mesmo a fase ruim é muito boa para nossa evolução. Em nossa jornada de vida, nem sempre passamos assim por momentos fáceis ou agradáveis. Muitas vezes somos desafiados e enfrentamos adversidades que nos levam literalmente ao fundo do poço. No entanto, é importante lembrar que mesmo nessas fases ruins, há lições valiosas a serem aprendidas. Parece que tudo é como um teste, um jogo de Daniel na cova dos leões, nos obrigando a pensar rápido, fazer diferente, agir. A vida ensina e ensina a todo momento que você faz a sua vida. E não importa se você está se dando bem ou mal, o universo possui um misterioso fluxo que acaba mostrando que cada experiência, cada vivência, cada vivência, tudo aquilo que vivemos nos enriquece, nos ensina. Basta parar, refletir e você verá que você viveu e vive coisas que te dão sustentação para ser o que você é de verdade e também para o que você virá a ser. A vida é como uma grande roda gigante, né? Uma hora você está lá em cima e na outra hora pode estar lá embaixo. O interessante disso tudo é como as pessoas se transformam nas duas situações. Como a gente pode analisar as pessoas quando estão nessas situações. Quando estamos no topo, temos que aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender, a ser bons com tudo e com todos, mesmo estando por cima. E é lá no fundo do poço que encontramos a oportunidade também, maior ainda, de crescer ainda mais. De nos reinventar, de nos fortalecer. São nos momentos de dificuldade que somos confrontados com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, nos forçando a encarar a realidade de uma forma crua, mas de uma forma honesta, a forma mais honesta possível com a gente mesmo. Essas experiências nos ensinam lições profundas que o topo da montanha jamais conseguiria te mostrar. Nós aprendemos a valorizar a resiliência, a gratidão, a humildade, a força interior que nem sabíamos possuir. Aprendemos a superar desafios, a encontrar soluções criativas, a enxergar oportunidades onde antes só víamos obstáculos. Assim, cada fase, por mais difícil que seja, contribui para a nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal. Se soubermos extrair as melhores lições e os ensinamentos que cada experiência nos dá, podemos transformar o fundo do poço em um trampolim para alcançar os nossos maiores objetivos, para alcançar novos patamares de realização, de felicidade para a nossa vida. Pense nisso, viu? A vida é um constante aprendizado e nas adversidades nós encontramos as oportunidades mais preciosas para evoluir e para nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E aí, vamos juntos fazer o nosso melhor em mais um dia que começou? Bom dia para você! Que seja maravilhosa essa terça-feira! Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E aí, vamos juntos com拜拜 Já meu...